Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Você que nos acompanha aos sábados em todo o Brasil pelo rádio e pela internet tem a oportunidade hoje de mais uma vez tirar dúvidas na área da Previdência Social. Hoje conosco o professor Rafael Castelo Branco, advogado especialista da área previdenciária. Doutor Rafael, seja bem-vindo mais uma vez ao Alerta Geral. Bom dia, Luzenor, bom dia, Camila, e principalmente bom dia a você, ouvinte. É um grande prazer nessa manhã de sábado tá conversando um pouco sobre o direito previdenciário. Lembrar a você, ouvinte internauta, que o conteúdo do Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria fica à sua disposição nas nossas redes sociais do Ceará agora. Vamos começar o nosso giro com perguntas que vêm de outros estados brasileiros, como por exemplo, a mensagem da diva de Pernambuco recebia um benefício por quinze anos, mas o benefício foi suspenso já faz dois anos que eu não tenho esse benefício de volta, ainda tenho o direito a receber esse pagamento? É, na verdade, o primeiro ponto é verificar realmente o motivo pelo qual o benefício foi suspenso. A suspensão de um benefício previdenciário, ela pode ocorrer por vários, né, os mais variados motivos. Então, é, você se dirige até a agência da Previdência ou até mesmo entra em contato com o INSS por meio do um três cinco, o Alô Previdência, pra certificar qual foi o motivo dessa suspensão e de repente até reativar esse benefício pra que os pagamentos eles sejam reestabelecidos. Do interior de Pernambuco para a região da Ibiapaba, na Serra Grande, onde está a Paulina, no município de Tianguá. Daqui a alguns meses faço vinte e um anos de idade e até o momento recebo uma pensão por morte. Gostaria de saber se ainda terei de receber esse benefício uma vez que sou universitária. Há a possibilidade dessa pensão se estender até a conclusão do curso? É possível, doutor Rafael? É, na realidade, pelas regras atuais da Previdência, não há realmente essa possibilidade. A gente não deve confundir a pensão por morte com a pensão alimentícia, né? No caso da pensão alimentícia, né, há a possibilidade sim, no caso daqueles que são universitários, de estender esse prazo até os vinte e quatro anos. Entretanto, no que tange a pensão por morte previdenciária, realmente não existe essa possibilidade. O Rogério manda a pergunta do Rio de Janeiro, tenho quarenta e seis anos de idade e solicitei meu pedido de aposentadoria. Há alguns anos atuei na área insalubre, consta registro que foram de oito anos e três meses para qualificar como especial. Tenho outros registros no INSS que são vinte e dois anos e cinco meses no registro atual. Com esse período já consigo me aposentar? Quanto tempo ainda resta? Dá pra fazer os cálculos aí porque o Rogério é um menino, tem apenas quarenta e seis anos de idade. É, na realidade, Rogério, realmente com esse tempo que foi mencionado na pergunta não seria suficiente, né? Até porque como você tem apenas oito anos e três meses como período supostamente especial, porque também essa especialidade ela tem que ser comprovada por meio desses laudos, né, como o PPP e o LTCAT, não seria tempo suficiente para que você realmente pudesse aposentar. Você poderia converter em tempo comum e somado aos vinte e dois anos, você estar mais próximo realmente do momento da aposentadoria, agora tudo depende realmente dessa comprovação. Vamos voltar à região da Ibiapaba, em Guaraciaba do Norte, está a dona Sebastiana, que tem cinquenta e sete anos de idade e trabalha na prefeitura desde mil novecentos e noventa e sete. Gostaria de saber quanto tempo ainda tenho que esperar para mim aposentar? Eu conto aqui já vinte e três anos de contribuição para o Instituto próprio de Previdência Social. Isso, na realidade, o seu caso, Sebastiana, é o a modalidade mais próxima realmente de aposentar-se, ela tem em consideração primeiramente o seu requisito etário, ou seja, a sua idade. Então, muito provavelmente, quando você chegar à idade mínima, no caso hoje você tem cinquenta e sete anos, é provavelmente você chegará na idade mínima de sessenta e dois, né, porque vai, tenha no caso as nossas regras de transição, você vai sim poder aposentar-se. Então, respondendo a sua pergunta, provavelmente assim, quando você completar a idade mínima de sessenta e dois anos, você contribuindo para um regime geral, ou quem sabe para um regime próprio, você sem dúvida vai obter o benefício. Pegadinha para o professor Rafael, é da Dona Maria em Itapajé, paguei por quatro anos o INAMP, serve como contribuição para o INSS, tenho quatorze anos de INSS pagos. E aí, professor Rafael, INAMP, para muita gente aí, é uma das siglas que antecedeu a hoje INSS. Isso, na verdade, o INAMP, ele era a possibilidade de você contribuir e ser, vamos dizer assim, alcançado, protegido no que tange à saúde. Ele é anterior à existência do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que foi criado na Constituição de oitenta e muito. Quer dizer que eu me confundi, né, professor Rafael? Na realidade, o INAMP era da área de saúde. Paralelo ao INAMP, nós tínhamos o quê? O INPS. Exatamente. Ah, Rafael. Muito bem, pode continuar, professor. Então, na realidade, essas contribuições que você fez, elas não necessariamente eram para o sistema de previdência. Para que você possa tirar a dúvida exatamente do que foi considerado ou não para o seu período de contribuição, eu sugiro que você compareça até uma agência do INSS ou até mesmo pelo sistema do meu INSS no site da previdência, você possa buscar um documento chamado CNIS, CNIS, que aí vai estar constando todo o seu extrato, né, de contribuições previdenciárias. Para a dona Maria, que nos acompanha em Itapajé e outros ouvintes e internautas que também tem essa mesma dúvida, e para quem mora no Ceará, o INAMP hoje é o equivalente ao ISSEC, que é o Instituto de Assistência Social dos Servidores Estaduais, ISESC. É, sendo que o INAMP no âmbito federal, né? E o ISSEC aqui no âmbito do Estado do Ceará. Antônio Galdino em Capistrano, gostaria de saber se um funcionário público estadual estatutário pode contribuir voluntário, de forma voluntária, para o INSS e ter uma segunda aposentadoria. É, no caso a legislação, ela proíbe a possibilidade daquele que figura como segurado obrigatório no outro regime, que possa contribuir como segurado facultativo. Agora, se eventualmente, Antônio, você realiza algum tipo de atividade remunerada, e aí você não só pode contribuir, como deve contribuir, até porque você passa também a ser segurado obrigatório. É o caso, por exemplo, daquele que é um promotor de justiça, vou dar o exemplo, e ao mesmo tempo é professor numa instituição de ensino privado, né? Então, ele contribui para um regime próprio estadual e, ao mesmo tempo, pode e deve contribuir também para a Previdência Social. Professor Rafael Castelo Branco, um ouvinte não se identificou, mas a pergunta vem de Minas Gerais, diz o seguinte, sou ruralista, tenho cinquenta e nove anos de idade, dei entrada na minha aposentadoria aos cinquenta e cinco anos de idade, até agora não obtive resposta, posso me aposentar? Se for uma mulher com cinquenta e cinco anos de idade, aqueles quinze anos de contribuição para o INSS, ou com provas que eh de insegurança na relação com a atividade rural, pode sim, e com cinco, sessenta anos de idade, o homem, né, professor Rafael. Exatamente, então, é o que nos chama atenção, Luzenor, nessa pergunta do ouvinte que não pôde se identificar. Ouvinte, uma ouvinte ou um ouvinte, né? Uma ouvinte, né? Na verdade, o tempo de resposta, né? Se foi feito esse requerimento há mais de quatro anos e você não teve resposta ainda, o ideal é que você busque junto ao um, três, cinco, ou até mesmo eh até a agência do INSS o resultado dessa resposta. O prazo estipulado, né, pelo próprio INSS pra apresentação dessas respostas é de até quarenta e cinco dias a contar do encerramento da fase de instrução, ou seja, muito óbvio, assim, muito eh eh provável que tenha sim uma resposta que pode ter sido pelo deferimento ou até mesmo pelo interferimento. Cícera no interior do Ceará, sou funcionária pública e tenho quarenta e quatro anos de idade, já me encostei umas cinco vezes, mas não posso mais trabalhar por sentir muitas dores, pago INSS e quero saber se posso receber algum benefício. Quando ela fala em se encostar, é porque já foi afastada por cinco vezes das atividades em função dos problemas de saúde. É verdade, Cícera, na verdade você teve a concessão desse auxílio doença, né, do benefício por incapacidade, porque foi constatado que você realmente não tinha condição pra laborar naquele momento, mas que eventualmente você poderia ter um pouco mais à frente, recuperar o que a gente chama de capacidade laborativa. Pra que você possa ter acesso a algum benefício, primeiro você tem que comprovar essa incapacidade, se comprovar que ela é ela é apenas provisória, você terá acesso a um auxílio doença e se for realmente permanente, você pode, quem sabe, ter acesso até uma aposentadoria por invalidez. Lafayette, no interior da Bahia, trabalhei por vinte e quatro anos na prefeitura, também trabalhei como motorista de ambulância e fiquei com hérnias, hérnias de disco, por isso parei de trabalhar e recebi um benefício. Me aposentei, gostaria de saber se minha aposentadoria permanece garantida, tenho cinquenta e oito anos de idade, corre risco ou não, professor Rafael? É, na realidade, todos aqueles que são aposentados por invalidez, eles podem eventualmente vir a ser convidado, né, convidados para realização de uma nova perícia, né, a chamada, inclusive, a Operação Pente Fino, agora muito recentemente, tem convidado aqueles que são aposentados e que tem menos de sessenta anos, como é o caso aqui do nosso ouvinte, né, internauta Lafayette. Então, respondendo a sua pergunta, sendo comprovado que você permanece incapacitado de maneira permanente, você mantém o seu benefício. Entretanto, se eventualmente uma futura perícia constatar a sua recuperação da capacidade laborativa, você pode sim vir a perder o benefício. Zildete, em Fortaleza, tem nos cinquenta e nove anos de idade, vinte e quatro anos de contribuição com insalubridade. Gostaria de saber quanto tempo falta para eu me aposentar? É, com cinquenta e nove anos de idade, vinte e quatro anos de contribuição, primeiro ponto, quando você menciona com insalubridade, para você comprovar a especialidade da sua atividade, é necessário que você tenha lá os técnicos, né, o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, ou o LTCAT, ambos são documentos que geralmente ficam no setor de recursos humanos, né, no RH da sua empresa, para que você possa, de fato, comprovar, quem sabe, um período especial. Caso não consiga comprovar, encarando como período normal, você provavelmente vai se aposentar a partir dos sessenta e dois anos de idade, né, com a modalidade de aposentadoria por idade. Isso no caso, Zildete, se for homem, com sessenta e dois anos de idade? Se for homem, seria a partir dos sessenta e cinco, né, a idade mínima. Mesmo com esse período que ele diz, ou ela diz aqui, de insalubridade? Isso, não. Se comprovar essa insalubridade, poderia se encaixar numa das regras de transição da aposentadoria especial. Marlene Isaura, em São Paulo, eu completo sessenta anos de idade agora em junho e já ultrapassei os quinze anos de contribuição. Já posso pedir minha aposentadoria por idade? Dê uma boa notícia pra ela. Pelas regras de transição, Marlene, atualmente, pós-reforma, seria sessenta anos e seis meses. Então, você completando esses seis meses, após os sessenta, sem dúvida, já vai poder pedir sim, tendo em vista que você já alcançou o período mínimo, chamado período de carência. Ou seja, dona Marlene, pelas palavras do professor Rafael Castelo Branco, em dezembro, a senhora pode pedir aposentadoria. Sessenta anos de idade, mais seis meses, não é isso, professor? Exatamente. José Francisco de Brito, em Mojeiro, na Paraíba, tenho cinquenta e quatro anos de idade, trabalho como pescador e tenho dezesseis anos pagos ao INSS. Há oito anos, ando de moleta, pedi minha aposentadoria, mas o pedido foi negado. Posso me aposentar? Se não, posso receber algum benefício? É, a primeira possibilidade, Francisco, é verificar o motivo desse interferimento, porque pode ser que mesmo o benefício tendo sido negado na esfera administrativa, por meio de um advogado ou de um defensor público, aí na sua cidade da Paraíba, que você possa realmente tentar, na justiça, comprovar realmente o seu direito a ter acesso a esse benefício. Caso não tenha essa possibilidade, o ideal é que realmente você aguarde a idade mínima, no caso do pescador, como você, no caso com sessenta anos, você comprovando pelo menos quinze anos de trabalho como segurado especial, você pode sim ter acesso a uma aposentadoria por idade. Maria Quitéria, em Pernambuco, tenho cinquenta e cinco anos de idade, tenho problemas de saúde, como hérnia de disco e osteoporose, não consigo mais trabalhar, mas não consigo um benefício, vou completar cinquenta e cinco anos de idade, posso me aposentar? É, no caso pra que você possa aposentar-se, Maria, com essa idade, teria que ser de fato uma, comprovar pelo menos quinze anos de trabalho, né, como segurado especial, uma agricultora, né, uma pescadora, enfim, uma segurada especial da Previdência. Caso não, a outra possibilidade seria realmente comprovar que essas situações que você mencionou de saúde, elas são capazes, né, de impedir que você possa realmente exercer as suas atividades laborativas. Mas a aposentadoria somente na condição de contribuinte para a Previdência Social? Somente. Edna, em Goiás, para quem tem trinta e cinco anos de contribuição e está com sessenta e um anos de idade, já tem direito a se aposentar? Já teria sim, Edna, até porque pelo tempo que você contribuiu, né, você já implementava essas condições de aposentadoria antes mesmo da reforma da Previdência, né, então você já tem realmente condições, tendo em vista que você tem o que a gente chama de direito adquirido. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, zero oito cinco nove oito nove quarenta vinte e três oito cinco. Lembrar pra você, ouvinte e internauta, que se você perder essa edição do Alerta Geral, você pode ir nas redes sociais do Ceará agora e você encontra todo o conteúdo da área Previdência Social, da área da Previdência Social. Esse conteúdo com essas respostas dadas pelo professor Tiago Albuquerque, pelo professor e advogado Rafael Castelo Branco, são únicas aqui pra você. Ana Maria em Paramoti, meu esposo foi diagnosticado com uma doença e precisa fazer fisioterapia e tomar remédios. Ele trabalhava como agricultor, mas agora ainda sente muitas dores. Ele tem cinquenta e seis anos de idade e todas as provas do tempo que exerceu as atividades no campo. Podemos pedir a aposentadoria? Bom, na verdade, ele comprovando realmente essa condição de segurado especial, ou seja, de que de fato estava exercendo essa atividade quando eventualmente passou a padecer desse tipo de situação, ele pode sim vir a ter acesso a esse benefício, desde que comprove também a incapacidade total para o exercício dessas atividades. Então, primeiro passo é comprovar que de fato é um agricultor, segundo passo, comprovar que está impossibilitado totalmente de exercer essas atividades laborativas. Doutor Rafael Castelo Branco, Renata, no interior do Ceará, diz que trabalha há três anos com carteira, mas só está o documento preenchido, porém não está assinada a carteira. Fui verificar e vi que meu INSS e FGTS não estão sendo depositados. Se meu patrão der baixa na minha carteira desse jeito, como fica a minha situação? A pergunta é no campo trabalhista, claro, tem uma implicação também na relação com a Previdência Social. Sem dúvida, Renata. Bom, na realidade, o primeiro passo é você verificar se esse vínculo de emprego ele está devidamente formalizado, né? Ou seja, se muito embora a sua carteira não esteja formalmente, vamos dizer assim, materialmente assinada, ou seja, ela no papel não está assinada, mas que esteja constando o vínculo, por exemplo, no Ministério do Trabalho, que esteja constando, que as verbas todas estejam sendo devidamente pagas, se eventualmente você não conseguir de uma maneira voluntária que o seu empregador regularize toda essa situação, realmente o melhor caminho é que você procure a justiça do trabalho e a partir daí você faça reconhecer esse vínculo e tenha todas as implicações, não só nas contribuições do INSS, mas também em todos os outros direitos trabalhistas. Naldo, em Aracaju, estou encostado há quatro anos e já tive três prorrogações, ou seja, renovação de licenças. Devo fazer um pedido de aposentadoria ou continuar recebendo esse benefício? É, você vai continuar requerendo esse benefício por incapacidade, certo? Mas pra que seja concedida a aposentadoria por invalidez, vai ter que ser comprovado, Naldo, que você não tem mais condições nenhuma, né? Permanentemente de exercer atividades laborativas, né? Então, o ideal é que você verifique os seus laudos, seus exames, o que que está constando nesses documentos, se eventualmente estiver constando que a sua incapacidade é total e permanente, né? Aí seria, sim, o fato gerador pra que você possa ter acesso a esse benefício. Pergunta da dona Conceição em Tianguá, tem um filho de um ano e onze meses e ele vai fazer uma cirurgia nos testículos, ele tem direito de receber algum auxílio, professor Rafael? É, auxílio não, na verdade, Conceição, o que ele poderia ter acesso era um benefício assistencial chamado BPC, né? O benefício de prestação continuada, também conhecido como LOAS, e esse benefício, eh, pra que ele possa ter acesso, além de comprovar, né? De ter de enquadrar essa situação numa eventual, eh, eh, deficiência, ele teria também que comprovar que a renda familiar seria compatível com um quarto de salário mínimo por pessoa, que é o requisito que o benefício requer. Dona Darcy em Kixeramubim, meu marido contribuiu por mais de vinte e dois anos e tem sessenta e dois anos de idade, ele não consegue mais trabalhar e recebíamos um auxílio, porém, o benefício foi cortado, o que podemos fazer para recuperar esse benefício, professor Rafael? Pergunta da dona Darcy em Kixeramubim. Terra muito boa, né? Darcy, na realidade, eh, o primeiro passo é comprovar que as condições que deram origem àquele benefício, elas permanecem exatamente iguais. A partir daí, você pode entrar com um recurso na esfera da própria previdência, um recurso administrativo, pra que o benefício seja, eh, vamos dizer assim, restabelecido, eh, caso ainda esteja nos trinta dias, caso tenha passado, o ideal é que você possa requerer por meio de um advogado ou de um defensor público aí na sua região, eh, via justiça, né? Então, comprovando realmente que continuam as mesmas condições, o benefício vai ser restabelecido. Sônia em Icó, terra boa também, professor Rafael? Muito boa. Do Carlinhos Nunes, tenho cinquenta e seis anos de idade, tenho vinte e três anos de trabalho na prefeitura, antes de começar a trabalhar na prefeitura, trabalhava como agricultora desde pequena, quero saber se posso me aposentar. É, no caso, nessa idade, não, Sônia, porque, eh, a mulher, ela só consegue aposentar-se antes, né? No caso dos sessenta anos de idade, caso ela se comprove que, de fato, ela foi essencialmente uma agricultora, né? Ou seja, que teve por pelo menos cento e oitenta meses a condição, eh, de rurícula. No seu caso, a gente vê pela pergunta que boa parte do seu período, né? Laborativo foi um período urbano. Então, o ideal é que você pode até comprovar algum período de agricultora pra que possa se somar, né? A esse período de vinte e três anos e quem sabe você tem uma aposentadoria híbrida. Fora dessa condição, realmente, você vai, eh, aposentar-se assim que completar realmente a idade mínima, respeitada as regras de transição. Ou seja, doutor Rafael, nessa pergunta da dona Sônia, tem essa curiosidade, ela tem cinquenta e seis anos de idade, não tem o tempo para se aposentar como trabalhadora urbana, porque hoje são sessenta anos e seis meses. Isso. Mas já tem o tempo de contribuição, que são exigidos quinze anos. No caso aqui, ela já passou do tempo, precisa apenas esperar completar o tempo, a idade de sessenta anos e seis meses para pedir a aposentadoria. Exatamente, tendo em vista que já alcançou o chamado tempo mínimo, chamado também de tempo de carência. Da cidade de Icó para Sobral, a Adriana tem a seguinte pergunta, vou completar quarenta e cinco anos em abril e sou associado ao sindicato, porém, não pago desde dois mil e doze, quis renovar minha DAP, porém, não foi possível, pois não estou pagando a mensalidade ao sindicato. Isso está certo? O que devo fazer? É, o primeiro passo, Adriana, é esclarecer de que, na verdade, você, para que você possa ter acesso, não só a uma aposentadoria rural, e aqui a gente sempre bate, né, que na verdade, o seu vínculo com o INSS não é só para aposentar-se, no caso, por exemplo, de um auxílio doença, um salário maternidade, todos esses benefícios, você vai ter que comprovar que, de fato, é uma agricultura. E a declaração sindical é apenas um dos documentos que possa, que podem realmente comprovar esse vínculo. nesse caso, é, a nossa sugestão é que, caso a associação ou o sindicato não queira, eventualmente, é, lhe prestar essa declaração e que possa dificultar em qualquer outro tipo de cadastro, é que você possa juntar outras provas que possam, é, igualmente comprovar essa condição de trabalhadora do campo. Maria Aurinete Pereira em Apuiares, sou professora desde o ano de mil novecentos e oitenta e nove. Em dois mil e dezesseis, eu podia me aposentar, só que eu perdia cinquenta por cento do meu benefício, do meu salário. Hoje tenho cinquenta e um anos de idade, trinta e dois anos de trabalho como professora. Se eu me aposentar hoje, tenho muitas perdas ou irei receber o valor integral do meu benefício da aposentadoria? É, nesse caso, o que que ocorre? É, somando a sua, é, o tempo de contribuição com o tempo de trabalho como professora e levando em consideração que você é professora do ensino infantil, fundamental ou médio, que é o, o, a especialidade que a lei determina para professores de uma forma geral, é você realmente já preenche os requisitos pra, os requisitos pra obtenção dessa aposentadoria e, entretanto, ainda não é uma aposentadoria de fato integral. A nossa sugestão é que você permaneça contribuindo por mais um tempo, caso queira realmente ter, de fato, essa aposentadoria integral, ou que avalie, né, realmente as eventuais perdas, que pra isso seria necessário um cálculo, é, pra que você possa ter exatamente. Professor Rafael, mas no caso aqui, a dona Maria Auriné teria que esperar mais quantos anos em termos de idade para garantir o benefício que se aproxime do atual valor que ela recebe como salário? É, na realidade, ela teria que ter um pouco mais de tempo como, de trabalho como professora, né? Já tem trinta e dois anos de sala de aula. É, porque nesse caso, é, a cada ano que excede os quinze anos, que é o chamado tempo de carência, você ganha dois por cento, né, de, em cima do valor, do cálculo do valor. Então, é, passados no caso, trinta e dois anos, menos os quinze, dá dezessete, né, vezes dois, ou seja, ela estaria. Trinta e quatro. Recebendo por volta de oitenta e quatro por cento, que era o cinquenta mais, o, o, perdão, sessenta mais trinta e quatro, ou seja, noventa e quatro por cento. Gilmara, na Bahia, meu tio é estizofrênico e é surdo, ele deu entrada no pedido de aposentadoria há três anos, mas o pedido foi negado. Segundo a perícia, ele está bem, porém, agora está com suspeita de câncer na bexiga. Ele tem direito de se aposentar? O que devemos fazer? Qual é a recomendação para Gilmara, no interior da Bahia? Primeiro passo, Gilmara, é verificar se ele está na qualidade de segurado, ou seja, se ele está contribuindo para o INSS, se durante esse período que ele está incapacitado, eventualmente ele não perdeu a condição de estar segurado no INSS. Caso esteja na qualidade de segurado, o segundo passo é comprovar que essa situação do câncer, ela impossibilita o exercício da atividade laborativa. É muito comum pessoas que têm esse tipo, algum tipo de câncer, que possam ainda realizar algum tipo de trabalho, né? Mas que se for comprovado que no caso específico do seu tio, ele está impossibilitado totalmente de realizar essa atividade, sem dúvida ele pode ter acesso não só a um auxílio doença, como talvez até mesmo a aposentadoria por invalidez. Qual é a situação, professor Rafael, de quem tem trinta e cinco anos de contribuição e cinquenta e sete anos de idade? É o caso do Raimundo em Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza. Raimundo, você está bem próximo realmente do do período eh pra realmente aposentar-se, né? Você tem inclusive duas regras de transição pra que você possa avaliar. Caso você tenha fechado esses trinta e cinco anos anterior, no caso a a treze de novembro do ano passado, ano de dois mil dezenove, você já teria implementado condições de aposentadoria, já pode, já pode, de fato, aposentar-se. Caso essa, essa, você completou, você tenha completado esses trinta e cinco anos somente depois da reforma da Previdência, você entrou numa regra de transição, onde você vai ter que contribuir com cinquenta por cento a mais do tempo que faltava quando a reforma da Previdência foi aprovada. Então, primeiro passo é verificar se você completou esses trinta e cinco anos antes ou depois da reforma da Previdência e aí enquadrar em uma dessas duas circunstâncias que a gente citou. Vamos a região Jaguaribana em que Xeré está Ocineide, quarenta e três anos de idade, vinte e cinco anos de contribuição. É professor, pelas novas regras, como posso dar entrada na minha aposentadoria? É, no caso, o professor, Ocineide seria uma mulher, não, é um homem, né? É, se identificou aqui como professor. É, no caso, é, como homem, você precisa de pelo menos trinta anos, né, de contribuição para que possa entrar nas regras de transição realmente enquanto professor, né? Então, é, os professores, né, professor e professora do ensino infantil fundamental ou médio, a Constituição, ela garante que você possa ter um redutor de cinco anos em relação não só ao tempo de contribuição, como também à idade mínima, né? Então, no seu caso em particular, você ainda não implementa essas condições, tendo em vista que com vinte e cinco anos, é, não seria o tempo suficiente para implementar essas condições. O Bonfim está em co, diz que tem quarenta e dois anos de idade, tem problemas crônicos há mais de trinta anos e sofre muito com dores na cabeça e ele quer saber se tem direito a algum auxílio. Bom, como, como você já contribui, né, durante todo esse período, você estando na qualidade de segurado, o primeiro passo, Bonfim, é buscar junto ao médico que lhe atende, realmente comprovações de que de fato você está incapacitado para o exercício da sua atividade profissional. Você tendo realmente essa comprovação, o segundo passo seria, é, é, fazer um agendamento junto ao INSS e a partir daí, realmente, é, após a perícia, comprovar a justiça no recebimento desse benefício. Professor Rafael Castelo Branco, olha a pergunta, acompanha a pergunta da Ivanira, Ivanira Rodrigues em Baturité, sou agricultora e pago o sindicato desde mil novecentos e noventa e nove. Recebi dois salários de maternidade e já tenho muito tempo de sindicato. Tenho cinquenta e cinco anos de idade e sete anos de contribuição. Quanto tempo falta para que eu possa me aposentar? Cinquenta e cinco anos de idade, sete anos comprovado para o INSS. É, no caso você teria que comprovar, Ivanira, já com essa idade de cinquenta e cinco anos, pelo menos quinze anos de contribuição, né, como agricultora. Se você já tem sete comprovados, você teria que comprovar, pelo menos, mais oito e a partir do momento que comprovasse, de fato, os quinze, né, os cento e oitenta meses, você já preenche requisitos para a obtenção desse benefício de aposentadoria rural por idade. Vamos a mais perguntas, Maria da Glória e Piquet Carneiro, sou aposentada por invalidez desde mil novecentos e noventa e seis. Gostaria de saber por que nunca recebi o décimo terceiro salário? É, no caso, todos os benefícios previdenciários, aqueles benefícios que são ligados, de fato, a quem contribui para a previdência, eles têm, sim, a previsão do décimo terceiro. Nesse caso, Maria, provavelmente, com com base na informação que você passou na pergunta, você não dispõe de uma aposentadoria por invalidez, mas apenas um benefício assistencial, conhecido como BPC. A minha sugestão é que você busque, no caso, o INSS, por meio do um três cinco, ou até mesmo pela agência, para certificar-se qual é o benefício que você tem acesso, caso seja um aposentadoria por invalidez e ocorresse, o que a gente entende muito difícil, pela nossa experiência, de você não receber esse décimo terceiro há tanto tempo, eventualmente você poderia ingressar com um requerimento para pleitear o recebimento dessas verbas não pagas. Araújo em Canindé, sou funcionário público da prefeitura, regime próprio, tenho uma gratificação de cinquenta por cento sobre o meu salário. Eu quero saber se quando eu for me aposentar, essa gratificação vai ser somada com o meu salário base. É possível, você lembra que nós respondemos a uma pergunta de um ouvinte e internauta de russas na semana passada sobre esse assunto? Sem dúvida. Se eventualmente sobre essa gratificação não incide contribuição previdenciária, é um forte indício, apesar do seu regime próprio ele ter regras próprias, como o próprio nome já diz, se incide contribuição previdenciária sobre essa gratificação, provavelmente é uma gratificação que tem a sua natureza de incorporação ao benefício previdenciário. Então é interessante que você verifique no seu contra-cheque se eventualmente está fazendo incidir contribuições previdenciárias, caso tenha realmente ela seria incorporada. Eu vou até aproveitar que geralmente é uma dúvida, né, Luziano, que sempre é feita aqui, no caso dos adicionais, né, do adicional noturno e outros adicionais. Aí nesse caso não, né, sobre esses benefícios, sobre esses adicionais de natureza trabalhista, não incide contribuição previdenciária e obviamente eles não têm natureza de incorporação sobre o valor do de eventual benefício previdenciário. Quer dizer que sobre a gratificação recai a contribuição previdenciária? Depende da gratificação e aí como é um regime próprio lá municipal, a sugestão que a gente diz é que a gente sempre orienta é que se sobre essa gratificação incide contribuição, provavelmente é porque se trata de uma gratificação incorporada. Edna, em Morada Nova, meu marido tem sessenta e cinco anos de idade e recebia um benefício ou recebe um benefício, ele quer saber se pode transformar esse benefício em aposentadoria. Pode sim, na verdade a idade, a idade de sessenta e cinco anos é tida como a idade mínima pra maioria, né, dos benefícios ligados a aposentadorias programadas, né? Então, se eventualmente ele possui um outro benefício, por exemplo, auxílio-doença, ele quer requerer essa modificação, é realmente é possível. Zacarias, na grande fortaleza, tenho sessenta e um anos de idade, trinta e três anos e seis meses de contribuição, falta muito tempo para que eu possa me aposentar? Tire a angústia do Zacarias, professor Rafael. É, Zacarias, na verdade você pode, você está bem próximo ao momento de aposentadoria, tendo em vista que você entra numa das regras de transição, ou seja, aqueles que faltam até dois anos pra pra obtenção do benefício previdenciário, né, em relação ao que a data da reforma, eles podem eventualmente pagar um pedágio de cinquenta por cento a mais do tempo que faltava quando a reforma foi aprovada e aí ter acesso a uma aposentadoria antes mesmo de completar a idade mínima de sessenta e cinco anos. Qual a resposta para a Eliane que mora em caridade, tem uma irmã com cinquenta e cinco anos de idade, dez anos de contribuição para o INSS diretamente e mais quatro anos de contribuição como simples também para o INSS. Esses tempos aí somam, professor Rafael? É, você pode sim eventualmente somar todas as contribuições que você faz ao sistema de previdência durante o ciclo laboral, elas podem ser somadas. Nesse caso, no caso da sua irmã, Eliane, ela tem que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria, que hoje ainda no momento de transição é a idade mínima de sessenta anos e seis meses. Ela chegando a essa idade mínima, tendo pelo menos quinze anos de contribuição, que por enquanto ela tem quatorze, né, dez anos mais quatro, ela sem dúvida poderá sim obter o benefício de aposentadoria. Alexandre, na Grande Fortaleza, minha mãe é tutora da minha irmã, minha mãe chegou na idade de se aposentar por invalidez. Quando ela completar os sessenta anos de idade, o que ela deve fazer? É, na verdade, a aposentadoria por invalidez, Alexandre, ela pode ser concedida a qualquer, a qualquer idade, né, desde que você preencha requisitos como estar coberto pela previdência, que é o que a gente chama de estar na qualidade de segurado, é você cumprir a carência, que é pelo menos doze contribuições anteriores ao pedido, né, e você comprovar sua incapacidade total e permanente para o trabalho, né, então ela pode, se ela comprovar de fato essa invalidez, ela pode ter acesso até com, antes mesmo da idade de sessenta anos. Quando ela chegar aos sessenta anos de idade, né, que na verdade hoje não mais sessenta, mas sessenta anos e seis meses, que é o período de transição, ela terá, caso comprove pelo menos quinze anos de contribuição, ou seja, cento e oitenta meses, poderá ter acesso ao benefício previdenciário de aposentadoria eh por idade. Mais um professor com dúvida encaminhada ao jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, Julier Kilvio em Corea U, sou professor da rede municipal desde dois mil e doze, ou seja, oito anos e tenho dezenove anos como professor temporário do estado. Para a aposentadoria, esse tempo será somado? Esse tempo ele é somado sim, Julier, desde que ele não seja período concomitante, ou seja, mesmo que é desde que eh o tempo que você contribuiu para o estado não seja o mesmo tempo, não tenha sido essa essas duas atividades como professor ao mesmo tempo. Se tiver sido ao mesmo tempo, elas não serão somadas, né? Cada uma será eh eh vamos dizer assim, ela pode até eventualmente eh eh soma eh incorporar os valores, mas o tempo ele não vai ser somado. Caso não tenha sido concomitante, sem dúvida, eh você vai sim dar continuidade a essa soma. A dúvida do Julier Kilvio me alimentou, mas pergunta pra você, professor Tiago. Legal. No caso aqui, dezenove anos com professor temporário, ele pode pegar esses dezenove anos e daqui a cinco anos, seis anos, também somar esses dezenove anos, mais os dez anos como professor do município pra somar os dois tempos, mesmo sendo concomitante, mesmo sendo simultâneos ou não pode? Não pode, sendo simultâneos, sendo períodos concomitantes, como a gente costuma utilizar o termo da legislação, realmente eh não tem como fazer essa soma, somente se for períodos diferentes, é o caso por exemplo, daquele professor que era da rede municipal, ensinou por dez anos e depois saiu da rede municipal, foi pra estadual e ensinou mais dez, aí nesse caso. E nesse caso aqui, professor Rafael, a quem eu tratei como professor professor Rafael, nesse caso aqui vou insistir, porque tem muita gente querendo saber uma resposta. O Jullier pode, por exemplo, ter uma aposentadoria proporcional quando chegar a idade com esses dezenove anos de contribuição para o Estado? É, no caso, mais à frente, ele poderia, né? Desde que realmente preenchesse as condições do regime próprio eh estadual. Provavelmente, pelo que a gente pode constatar aqui, ele ele contribui pra dois sistemas diferentes, né? Um regime próprio estadual e a um regime próprio municipal, caso o município tenha o seu regime próprio ou até mesmo para o RGPS, né? No caso que a gente chama de regime geral. Vamos agora a mensagem do Sérgio em horizonte, estou tentando uma prorrogação do meu benefício por acidente de trabalho e não consigo. Já entrei em contato com um três cinco, já fui na agência do INSS, sendo que o sistema disse que o benefício não pode ser localizado. O que devo fazer então? Pois o meu último dia de prorrogação do benefício eh já foi agora no dia oito pra quem está nessa situação, Sérgio, precisa continuar batendo a porta do INSS se não tiver conseguido ao longo dessa semana a resposta. É, nesse caso, Sérgio, você tem que formalizar o requerimento, né? O requerimento de prorrogação desse benefício, é muito estranho realmente essa informação que lhe foi passada na agência, né? De que não consta o benefício, já que você provavelmente deve ter eh comprovantes, a própria carta de deferimento que deu origem ao primeiro benefício, né? Então, é o a nossa sugestão é que você faça esse pedido de prorrogação, formalize, né? Esse pedido ou pelo um três cinco ou até mesmo pelo meu INSS, no caso, na na internet, né? No site da Previdência, pra que você possa ser submetido a uma perícia e realizar essa perícia. Caso você lhe seja impedido a possibilidade de fazer esse requerimento, você pode buscar um advogado ou um defensor público aí na sua região. Francisco em Juazeiro do Norte, a esposa tem quarenta anos de idade e vinte e um anos de contribuição e ele já quer saber quando a a esposa poderá pedir a aposentadoria. Bom, é tá bem distante, Francisco, porque muito embora ela tenha um bom tempo de contribuição, que é um período de vinte e um anos, ela tem, ela é considerada muito jovem ainda para o sistema de Previdência, né? O o grande desafio que a sua esposa terá vai ser realmente alcançar a idade mínima, que daqui pra que ela possa alcançar, com certeza já vai ter chegado nessa transição paulatina que tá sendo feita, a idade de sessenta e dois anos, né? De idade. Mas tem um lado importante aqui, professor, é que ela já fez o dever de casa e deve continuar fazendo esse dever de casa, eu chamo dever de casa quando você é contribuinte da Previdência Social e nesse caso, Francisco, a sua esposa deve continuar nessa condição pra ter proteção a outros benefícios da Previdência Social. Sem dúvida e aí eventualmente pode ser também que ela possa se enquadrar, ela continuando essas contribuições como como ela tem feito, é na regra hoje oitenta e sete noventa e sete, mas que vai chegar com o passar dos anos, a regra do cem e cento e cinco, né? Quando ela fechar esses cem pontos, ela possa ter acesso a uma aposentadoria. Dona Maria da Conceição em Itapipoca, cinquenta e cinco anos de idade, contribui para o sindicato desde mil novecentos e noventa e quatro e quer saber uma resposta sua com segurança sobre a condição para pedir a aposentadoria. É boa notícia, né? Na verdade, Conceição, você já preenche com base nas informações que você prestou, as condições realmente para aposentar, caso seja uma trabalhadora rural, né? Ou uma pescadora, no caso aqui da pergunta. Você já tem a idade mínima de cinquenta e cinco anos de idade, tendo em vista que você já contribui para o sindicato rural ou sindicato de pescadores, né? A colônia, desde noventa e quatro você já tem também um tempo mínimo. Então, juntando essas provas, pode sim entrar com requerimento e, quem sabe, ter acesso ao benefício. Mas, deixa eu jogar aqui um ventilador na farinha aqui, eh, se a dona Maria da Conceição, ou melhor, a dona Maria da Conceição precisa ter esse tempo de contribuição e, ao mesmo tempo, comprovar que exerceu ou exerce atividade rural pra não encontrar embaraços na hora de pedir a aposentadoria. Sem dúvida, inclusive, pra isso, Conceição, é necessário que você junte o máximo de provas possível, por exemplo, que é a agricultora, o que é pescadora, né? Que o grupo familiar da senhora é um grupo que essencialmente sobrevive do que é produzido, então, eh, eh, quanto mais provas você tiver realmente desse tipo de trabalho, com certeza, mais fácil fica da senhora obter o benefício de aposentadoria rural. Uma ouvinte, um ouvinte mandou o seguinte recado do interior do Ceará, meu irmão trabalhou onze meses de carteira assinada, ele era agricultor rural, saiu da firma e voltou para a agricultura e sofreu um acidente, aí ele pode dar entrada como agricultor no pedido do benefício? Pode, pode sim, eh, pra isso é necessário que ele tenha essas comprovações e até tem um ponto interessante, Luzenor, nesse caso de de seu ouvinte ou internauta, é que é essencialmente, né? A depender de quando houve o rompimento desse vínculo de onze meses de carteira, pode ser que ele possa ainda estar na qualidade de segurado, né? Ainda do vínculo dele urbano, né? Então, eh, respondendo a pergunta, ele pode comprovar que é agricultor e requerer como agricultor ou até mesmo a depender de quando foi que se deu o rompimento desse vínculo de carteira assinada, ele ainda está coberto pelo INSS. Mas qual é o período, professor Rafael, que o trabalhador tem direito após ser demitido ou pedir demissão, ficar sem a contribuição para o INSS e ao mesmo tempo ter direito a essa cobertura da Previdência Social? Sempre muito bom a gente lembrar, é um período de doze meses a contar, né? Do momento do vínculo, do rompimento desse vínculo, ou seja, do momento que o contrato é rescindido, eh, esse período, ele pode ser acrescido em mais doze meses, no caso, eh, daquele segurado que fez uso do seguro desemprego e até mesmo de mais doze meses, no caso daquele segurado que tem mais de cento e vinte contribuições, ou seja, você pode ficar de doze meses a trinta e seis meses sem contribuir e ainda eh coberto pela Previdência Social. Maria de Lima em Aracati, sou agricultora e muitos anos atrás prestei serviço para a prefeitura, mas nunca era de carteira assinada e quando fui colocar os papéis da aposentadoria, o pedido veio negado, coloquei na justiça e também o pedido foi negado duas vezes, hoje tenho cinquenta e sete anos de idade, quanto tempo falta para que eu possa me aposentar? Ou melhor, quais são as condições que a dona Maria de Lima precisa apresentar para garantir a aposentadoria? Dona Maria, o primeiro ponto é verificar o motivo pelo qual o benefício foi negado na justiça, né? Se eventualmente não ficou comprovado o exercício da atividade no campo, né? Os quinze anos de trabalho no campo pra que a senhora viesse realmente a ter acesso, o a forma mais fácil de você obter o benefício é quando você completar os sessenta anos de idade, né? Você vindo a requerer a aposentadoria chamada aposentadoria híbrida, né? Então é que o ideal é que você possa, caso você permaneça como agricultora, continuar guardando essas provas, verificar se eventualmente no processo não foi reconhecido algum dos períodos, né? Alguns dos períodos e mais à frente tentar a aposentadoria híbrida. Professor Rafael Rita, do interior de Minas Gerais, manda o seguinte recado pra você. Sou contribuinte, já tenho trinta anos e três meses de benefício pagos e cinquenta e quatro anos de idade. gostaria de saber se eu entro nessa regra de transição ou para esperar completar os oitenta e seis anos de idade? Você pode, pode sim, Rita, entrar nas regras de transição, onde você somando é o tempo de contribuição mais a idade, você tem que dar, na verdade, oitenta e sete pontos, né? Essa regra, ela ela paulatinamente, ano a ano, ela vai crescendo, né? Ela já foi oitenta e cinco, noventa e cinco, oitenta e seis, noventa e seis e agora oitenta e quatro anos com trinta anos e três meses, você estaria com um pouco mais de oitenta e quatro pontos, o ideal é que você permaneça contribuindo pra mais à frente você ter acesso a essa aposentadoria. Então, Cidinha, no interior de Minas Gerais, trabalhei em hospital há vinte e quatro anos em serviços gerais, tenho cinquenta e cinco anos de idade, é hora da dona Cidinha dar a entrada no pedido de aposentadoria? Tudo depende, Cidinha, da forma de trabalho que você tinha nesse hospital. Se eventualmente você conseguir comprovar pelos documentos técnicos, né? O PPP, o LTCAT, que eventualmente você você trabalhava exposta a agentes nocivos, né? Você você realiza atividades conhecidas como atividades especiais, você estaria mais próximo ao momento da aposentadoria. Hoje, com cinquenta e cinco anos, realmente, respondendo a sua pergunta, ainda não tem condições. Pergunta bem parecida vem da Ivanete, em Iguatu, tem cinquenta e seis anos de idade e vinte e quatro anos de contribuição e quer saber se ao completar os sessenta anos de idade poderá se aposentar. É, na verdade, Ivanete, com sessenta não, porque é devido a questão das regras da reforma da Previdência, essa idade mínima de sessenta anos, ela paulatinamente ela tá subindo, né? Inclusive, a partir de agora de dois mil e vinte, ela passa a ser sessenta anos e seis meses, né? Mas, eventualmente, você vai estar bem próximo ao momento da aposentadoria. O ideal é você permanecer contribuindo e, muito provavelmente, com sessenta e dois anos de idade, você irá se aposentar, tendo em visto que você já tem um bom tempo de contribuição. Zulmira Soares, no interior do Paraná, minha filha, nasceu com problema no coração e recebeu benefícios por alguns meses. Hoje, ela tem quarenta e dois anos de idade e nunca conseguiu trabalhar. A minha filha tem direito à aposentadoria? Pra que ela possa ter acesso à aposentadoria, Zulmira, ela tem que estar na qualidade segurada, ou seja, contribuir para a Previdência Social, né? E comprovar que está sem condições para trabalho, né? Ela tá totalmente impossibilitada de maneira permanente. Provavelmente, o benefício que ela teve acesso deve ter sido um BPC, né? Um BPC destinado ao deficiente. Ela comprovando realmente que o requisito da deficiência, né? Que essa condição, ela ela é enquadrada como um impedimento de longo prazo e que o grupo familiar não ultrapassa o limite de renda de um quarto de salário mínimo por pessoa, sem dúvida, ela vai poder ter acesso a esse benefício e o benefício provavelmente será restabelecido. Ana Alice em Petrolina, sou professora, tenho quarenta e nove anos de idade e trinta anos de contribuição e pergunta quando é hora para pedir a aposentadoria. É bem a quinta perguntas na área do ministério, do magistério que chega ao alerta geral. É bom, na verdade, Ana, você é sendo professora do ensino infantil fundamental ou médio, que é o que a lei especifica, né? Você tem um bom tempo realmente de contribuição, entretanto, a sua idade ainda é considerada uma idade muito jovem, você ainda não preenche os requisitos para aposentar-se, entretanto, está bem próximo, né? O ideal é que você permaneça contribuindo, isso com base nas regras do regime geral. Caso você seja professora, por exemplo, do município, se o município tiver um regime próprio, aí teria que verificar realmente as condições próprias aí do do seu regime. E para a dona Noêmia Ribeiro, que não disse em que esse dado se encontra, mas mandou uma mensagem dizendo que tem sessenta anos de idade, onze anos de contribuição e quer saber quando poderá pedir a aposentadoria. É, na verdade, Noêmia, é só completar o tempo mínimo de contribuição, que é o chamado período de carência, né? Você completando, no caso, pelo menos cento e oitenta contribuições mensais, ou seja, quinze anos, você tem onze, né? Ou seja, completando mais quatro anos de contribuição, sem dúvida, você vai ter acesso ao benefício de aposentadoria. Agora, uma mensagem, não é uma pergunta, professor Rafael, mas um elogio, a parecida da Silva em russas, todos os dias assiste esse maravilhoso programa que nos deixa bem informado sobre os direitos dos contribuídos do INSS e dos trabalhadores rurais. Quem nos acompanha, estamos no ar, de segunda a sexta-feira, com o Jornal Alerta Geral, falando também sobre Previdência Social e aos sábados, dedicando uma hora aqui pelo rádio e pela internet, a área da Previdência Social. Muito obrigado, a parecida, a você, um grande abraço. O João Gécio, Brasil afora, diz o seguinte, parabéns, esse programa é indispensável para o trabalhador brasileiro. Que bom, hein, professor Rafael? Que bom, um grande abraço, a parecida e João Gécio, aproveita que que a parecida tá em Rússia pra mandar um grande abraço, né, ao nosso amigo Júnior Gonçalves, né, e todo o pessoal de Rússia que também retransmite o nosso programa e faz eh ressoar por toda a região aí o nosso Alerta Geral. Nilva Tatá em Santa Quitéria, gostaria de saber como fica a aposentadoria de quem já é aposentado por invalidez? Permanece da mesma forma, né? Então aquele que que obteve o benefício de aposentadoria por invalidez permanece realmente incapacitado totalmente para exercer as suas as suas atividades laborativas permanece com benefício da mesma forma tendo em vista que tem o direito adquirido. Entretanto fica sempre aquele alerta, né? Que eventualmente ele pode esse beneficiário ser convidado a realizar uma nova perícia. Convidado ou convocado, é convocado, né? Convocado. Porque tem a obrigação de ir, né? Tem, tem que comparecer sob pena do benefício ser suspenso. Então, se for constatado que ele recuperou condições para o trabalho, sem dúvida o benefício ele pode ser suspenso. Mais uma pergunta também, professora, agora a dona Gorete Gouveia em Barroquinha. Sou professora, tenho cinquenta e cinco anos de idade e vinte e um anos de contribuição. E aí, professor Rafael Castelo Branco, dê uma resposta boa pra dona Gorete? É, nesse 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 ponto, na verdade, Gorete, você ainda não preenche os requisitos, tendo em vista que com apenas vinte e um anos de contribuição, você tem um um período ainda considerado insuficiente pra obtenção do benefício e aposentadoria. O ideal é realmente permanecer contribuindo pra mais à frente, né? Você ter acesso, de fato, a uma aposentadoria por por idade, nesse caso, né? Dona Joselina Amaral tem sessenta e dois anos de idade, doze anos de contribuição. A idade já está completa, agora o tempo de contribuição falta um pouquinho, hein, doutor Rafael? Falta um pouquinho, Noemi. O ideal é que você permaneça contribuindo por pelo menos mais três anos, que completando as cento e oitenta contribuições mensais, você já tem idade suficiente pra aposentar-se. E a dona Odete Lorezente, Lorezente, é no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, que é um sobrenome da região sul do Brasil, tem os cinquenta e três anos de idade e vinte e um anos de contribuição. Gostaria de saber quanto tempo falta que eu, para que eu possa me aposentar? É, na verdade, Odete, a a forma mais próxima, realmente, a aposentadoria, com base nas informações que você prestou na pergunta, é realmente a aposentadoria quando você alcançar a idade mínima, né, provavelmente aos sessenta e dois anos de idade, ou seja, daqui a nove anos, você, mesmo que eventualmente acontecesse você não mais contribuir, você teria acesso a uma aposentadoria, tendo em vista que já alcançou o tempo mínimo de carência. E isso daqui a nove anos, quando chegar aos trinta anos de idade? Sem dúvida. Ou, no caso aqui, aos sessenta e dois anos de idade. Vai coincidir, né, professor? Vai coincidir, sem dúvida. Simval Siqueira, Rio Grande do Sul, sessenta anos de idade, quinze anos de contribuição. É, nesse caso, Simval, você tem o tempo mínimo de contribuição, entretanto, você não tem idade suficiente, né, na verdade, a regra de idade já era para o homem de sessenta e cinco e permanece como requisito de idade mínima para o homem urbano aposentar-se de sessenta e cinco anos de idade. Entretanto, se for eventualmente, Simval, um trabalhador do campo, né, se eventualmente for considerado um segurado especial, ele é, ele teria sim direito à aposentadoria, tendo em vista que já tem a idade mínima do trabalhador rural. Professor Rafael, vou juntar três perguntas de três ouvintes, mulheres, não disseram onde em que cidade se encontram, mas são perguntas bem parecidas. Célia Pereira, cinquenta e sete anos de idade e doze anos de contribuição. Maria Inês, cinquenta e oito anos de idade e nove anos de contribuição. Maria Mariano, cinquenta e cinco anos de idade e nove anos de contribuição. Ou seja, entre cinquenta e cinco anos de idade e cinquenta e oito anos de idade, nessa média de nove, nove e doze anos de contribuição. É, todas têm mais ou menos o mesmo perfil, realmente, Luziano. Então, são pessoas que, embora tenham idades, é, já entre cinquenta e cinco e e cinquenta e oito anos, é, não alcançaram o tempo mínimo, realmente, de contribuição, né? Então, é, o ideal é que todas permaneçam contribuindo pra que, quando chegar a idade mínima, que aí, pelas regras, né, desse crescimento, né, da, da considerada idade mínima, é, vai se chegar aos sessenta e dois anos, quando chegar aos sessenta e dois, se tiverem os quinze anos de contribuição, ou cento e oitenta meses, terão, sim, direito à aposentadoria. Ou seja, continue, dona Célia, dona Maria Inês, dona Maria Mariana, contribuindo para o INSS, para bater nos quinze anos de contribuição, e aí, com esse período, vocês já vão estar bem pertinho da idade, ou passando a idade, né, dos cinco, dos sessenta anos e seis meses, para garantir a aposentadoria. Atual. Atualmente. Na regra atual, né? Isso. Mas que chegará até sessenta e dois anos. Sessenta e dois anos, em que ano, professor Rafael? No caso, a cada ano, ela vai crescendo seis meses, né? Ou seja, em dois mil e vinte e um, serão sessenta e um anos de idade. Sessenta e um anos. Em dois mil e vinte e dois, sessenta e um anos e seis meses. Em dois mil e vinte e três, sessenta e dois anos. Todo dia, eu aprendo aqui com o professor Rafael e com o professor Tiago Albuquerque. João Claudino, sessenta e um anos de idade, trinta anos de contribuição, mas sim pra lá, mas sim pra cá. É verdade, ainda precisa que, João, realmente continuar contribuindo, ou no mínimo, aguardar realmente a idade de sessenta e cinco anos, pra que você possa ter acesso a uma aposentadoria. A educação previdenciária do jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, útil na vida de muitos brasileiros. O Daniel Nascimento quer saber como fazer e onde pagar a Previdência Social. Muito legal, Daniel, é muito importante realmente esse tipo de de informação. Na verdade, você pode se dirigir até uma agência da Previdência Social, fazer a sua inscrição, né? E a partir, por exemplo, da atividade, caso você preste alguma atividade remunerada, você possa fazer o seu enquadramento, caso você não não exerça atividade remunerada, você possa se enquadrar como um segurado facultativo, né? E aí, mensalmente, você pode, por base daquele carnê, né? O conhecido carnê laranja, é fazer o as suas contribuições mensais e se aproximar de uma futura aposentadoria ou até mesmo de utilização de um outro benefício. Irã Carneiro, cinquenta e quatro anos de idade e trinta e dois anos de contribuição, professor. Professor Tiago, tem muitas perguntas, muitas mensagens que chegam com perguntas, com conteúdo bem parecido, embora despertem essas perguntas, outros questionamentos, no caso aqui do Irã Carneiro, cinquenta e quatro anos de idade e trinta e dois anos de contribuição. Certamente, você vai dizer o seguinte, Irã, você precisa chegar aos sessenta e cinco anos de idade e aos trinta e cinco anos de contribuição. É, na verdade, é precisa da idade mínima, entretanto, em alguns casos, como é o caso do Irã, embora ele não implemente hoje as condições de aposentadoria, ele pode se enquadrar em uma das várias formas de regras de transição. Por exemplo? Como, por exemplo, mais à frente, ele chegar à fórmula oitenta e, que hoje é oitenta e sete, noventa e sete, mas que vai sendo progressiva, né, com o passar do tempo. É uma das possibilidades. Hoje, ele, somando, né, a idade com o tempo de contribuição, seria apenas oitenta e seis. Oitenta e seis pontos, mas a cada ano de trabalho, caso ele permaneça contribuindo, ele cresce um ano de idade e um ano de contribuição, ou seja, ganha dois pontos, né? Então, ele tá cada vez mais se aproximando de uma futura aposentadoria. Ou seja, daqui a seis anos, ele vai ter sessenta anos de idade e trinta e seis anos de contribuição. Trinta e oito. Trinta e oito anos de contribuição. A soma vai dar aí noventa e oito anos. Noventa e oito pontos. Noventa e oito pontos, né? Aí a gente verificaria a tabelinha, que a tabela, ela vai crescendo progressivamente e aí se batesse os pontos suficientes, ele já poderia realmente se aposentar e aposentasse na modalidade de aposentadoria integral, né? Então, é uma das regras, mas nós temos outras regras também de transição. E ele entra nessa regra porque já está hoje com cinquenta e quatro anos de idade e já tem esse tempo todo de contribuição. Sem dúvida, independente de ser homem ou mulher. Mazinha Guimarães em Limoeiro do Norte, sou viúva e tenho cinquenta e cinco anos de idade. Gostaria de saber se quando eu me aposentar vou perder o benefício como viúva? Não, na verdade, pelas novas regras estabelecidas pela reforma da Previdência, você vai manter o benefício que for mais vantajoso na sua integralidade, que pode ser a sua aposentadoria ou até mesmo uma eventual pensão por morte e o outro benefício você vai poder acumular de maneira parcial, ou seja, você vai poder receber um percentual que aí depende realmente dos valores desse benefício. Pra encerrar, professor Rafael Castelo Branco, duas perguntas de um homem e de uma mulher sobre tempo de contribuição e idade. Oswaldo Botura, sessenta anos de idade e quinze anos de contribuição. Dona Edna Bento, sessenta anos de idade e oito anos de contribuição. Pronto, no caso do Oswaldo, apenas faltando os cinco anos pra idade, né? Chegando ao sessenta e cinco, já tem quinze anos de contribuição, pode aposentar-se. A Edna, com sessenta anos de idade e oito de contribuição, precisa de pelo menos mais sete anos de contribuição pra aposentar-se, né? Obter o benefício de aposentadoria. Você pode aproveitar o tempo ainda e mandar nesta manhã de sábado, onde você esteja em qualquer cidade do Brasil, mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp zero oito cinco nove oito nove quarenta vinte e três oito cinco. Aqui você encontra a resposta segura que você precisa para dar encaminhamento aos benefícios da Previdência Social. Professor Rafael Castelo Branco, mais uma vez o nosso muito obrigado nessa agradabilíssima companhia de tê-lo sempre à disposição pra prestar esse serviço tão importante para os nossos ouvintes e internautas na área da Previdência Social. A você, o nosso muito obrigado e um grande abraço. Muito obrigado, Luzenor, muito obrigado, Camila e a todos que participam aqui do programa. Agradecer a você, ouvinte e internauta e deixar um grande abraço aqui a nossa amiga, também colega advogada, doutora Nadie Edcha Barbosa, que sempre assiste o programa juntamente com o seu pai, que me fale agora a memória o nome, mas que a gente deixe um grande abraço, tanto meu como também do professor Tiago Albuquerque e do nosso amigo Luzenor. Grande abraço, Rafael Castelo Branco, a você, ouvinte e internauta, estamos correndo porque o telefone tocou, você ouviu, são mensagens que chegam de todo o Brasil aqui pra nós no Jornal Alerta Geral e temos o maior prazer em responder, em prestar serviço a você, ouvinte e internauta na área da Previdência Social. A você, ouvinte e internauta, o nosso grande abraço, um bom final de semana.